A gente começa o programa de hoje falando justamente desse dia quentíssimo lá na Câmara Municipal de Teresina. É que depois de mais de três anos de muita discussão e muita polêmica também, os vereadores de Teresina aprovaram um projeto que proíbe a circulação de meios de transporte por tração animal, as conhecidas carroças. O projeto agora vai para a sanção do prefeito e caso seja aprovado, a aplicação será gradual. Vamos acompanhar e entender melhor na reportagem de Rony Oliveira. O plenário da Câmara Municipal lotou, no aguardo pela votação do projeto de lei que determina a proibição gradativa da circulação de meios de transporte por tração animal em Teresina, proposto pela vereadora Tanandra Sarapatinhas. De um lado, apoiadores do PL. Do outro, os opositores, que não reagiram bem à aprovação do projeto pela maioria dos vereadores presentes na sessão. Foram contrários à aprovação do projeto os vereadores Valdemir e Graça Amorim. Em Lágrimas, a autora do projeto, Tanandra Sarapatinhas, disse que essa vitória é a realização de um sonho e aproveitou sua fala para explicar o que de fato busca com a implementação do PL. Eu estou aqui para representar quem não tem voz, os animais, e eu não sei nem o que falar, estou muito feliz de agradecer todo mundo e dizer que ninguém vai ficar desempregado, ninguém vai passar fome. É realmente só acabar com o sofrimento dos animais, porque não é justo. Nós vamos mudar a questão de prazo, para poder não pegar essa gestão, próximo gestor, poder começar a inserir essas pessoas, cadastramento e tudo. Com a aprovação por maioria dos parlamentares, a categoria dos carroceiros decidiu partir para uma nova etapa da luta. E para frente da prefeitura, buscar apoio do prefeito doutor Pessoa, na esperança de que o projeto de lei seja vetado. Do outro lado, lágrimas também por parte dos carroceiros, que lamentaram a decisão e temem o desemprego. Segundo a presidente da associação da categoria, a aprovação foi a destruição de várias famílias. Vamos chamar as pessoas que não vieram, os outros, que são a maioria. Não tem emprego nem para quem tem estudo, não tem emprego com os pais de família desses, que não tem estudo. Eles vão trabalhar de que, gente? A única coisa que eles sabem é trabalhar carroça. Nós vamos lutar. Nós estamos com a esperança que o prefeito não vai fazer isso com a gente. A medida atinge pelo menos cerca de 2 mil carroceiros. Segundo a vereadora, a ideia é garantir segurança aos animais, mas sem gerar desemprego, modernizando o serviço em Teresina. Várias outras cidades aprovaram já leis semelhantes, a exemplo de Belo Horizonte, a capital do Minas Gerais. E na Câmara Federal também tramita um projeto de lei para criminalizar o uso de veículos contra ação animal, conhecidas carroças. Por outro lado, o que a gente percebe é que os carroceiros resistem a essas mudanças, porque para eles a questão não se resume à garantia de uma fonte de renda, mas ao direito de manter o seu modo de vida tradicional. Além do medo de que mesmo com um plano que prevê alguns benefícios, no final eles fiquem desamparados. Então, são pontos muito sensíveis. A gente sabe da questão da causa animal, a sociedade muda, mas a gente sabe que tem muitos trabalhadores que já passaram 50, 60 anos que realmente vão ter dificuldades nessa reinserção no mercado de trabalho. É um tema realmente muito complicado. Sobrou para o doutor Pessoa aí também, né? Porque é um indicativo de projeto de lei, significa dizer que ele que vai ter que dizer de onde vai tirar o dinheiro. Onde vai botar os animais? O primeiro ponto é esse, alimentação, medicamento. Haverá também de ver como vai capacitar esses profissionais que vêm a partir de então, saindo dessa modalidade da carroça e vai capacitar para quê? Eu conversando lá com a presidente, ela disse o seguinte, olha, querem falar para a gente trabalhar na coleta de lixo. Tá, aí a gente vai lá, trabalha, minha empresa bota para fora na hora que quer. E aí como é que fica? Depois. Então, há esse temor. Portanto, é realmente uma situação difícil, porém o correto aí é você começar uma discussão e ela tem que ser amadurecida ponto a ponto para que a partir daí você não tenha prejuízo para o cidadão, para as pessoas que ali trabalham. E ao mesmo tempo, quem é da causa animal, como eu também me considero a causa animal, não possa ver animais sofrendo. Porque a gente costuma ver também nas ruas que tem muito carroceiro e espanca o animal mesmo. Isso aí a gente já viu, a gente reclama muitas vezes. Então, são duas situações muito sensíveis e que isso vai estourar no processo eleitoral, escuta o que eu estou dizendo. Vai estourar no processo eleitoral e seja qual for, o prefeito que for, ou o doutor Pessoa, ou qualquer outro, vai se deparar com esse grande problema. Por quê? Por lá foi aprovada uma emenda do vereador Ismael Silva. E o que é que a emenda diz? É que esse indicativo de lei da vereadora Tanandra diz o seguinte, é que passa a ter validade tão logo que fosse aprovada. Ou seja, já poderia ser válida agora. Só que no caso do Ismael, ele colocou que a validade passa a ser 180 dias após a aprovação. Ou seja, vai dar aí um tempo, um laxo para se começar a fazer o cadastro dos carroceiros, para se começar a fazer um trabalho. E aí sim, se começar de fato, há um tempo para se preparar. Só que isso já fica para quem? Para o próximo prefeito. Seja ele quem for, se deparar com essa situação. E aí quem vai ganhar essa briga, é difícil dizer. O fato é que a gente tem que olhar, tanto para animais como para o ser humano. Um outro ponto tem a ver que agora os carroceiros vão pedir justamente ao prefeito Doutor Pessoa que não sancione essa lei. Essa lei cria de alguma forma um ônus para a prefeitura? Já que ele vai ter que requalificar esses profissionais. Pode ser vetado por conta disso? Pode. O prefeito pode. Inclusive, isso é o que se fala nos bastidores. Alguns vereadores que votaram a favor. Porque só foram dois contra, né? Alguns vereadores que votaram a favor. Lógico, a pressão ali era grande. Os carroceiros gritando. Enfim, bem complicado. Então, os vereadores que votaram a favor, de repente, podem votar a favor do veto. Você duvidaria? Entendi. Aí, com menos pressão. Ou seja, não tem menino. É, e ouvindo a sua própria base eleitoral, ano de eleição, tem essa outra pressão também.